Esse Conar 2009 foi uma grata surpresa. Nesse ano nós estamos comemorando 10 anos da Vagas Tecnologia e nós tínhamos a expectativa realmente de receber muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos colegas na área de recrutamento e seleção e também de poder apresentar para novas empresas. Mas o volume de pessoas, o número de visitantes foi acima do esperado. Realmente o evento foi um bom sucesso e a gente pôde receber os nossos clientes, agradecê-los pela colaboração deles com esses nossos 10 anos e poder apresentar para o mercado que existe uma maneira diferente, uma maneira mais eficiente para que as empresas possam encontrar os talentos e selecionar os melhores profissionais para fazerem parte das suas equipas. E por que essa questão de tecnologias para recrutamento e seleção é importante para as empresas? Basicamente porque o paradigma de recrutamento e seleção vem mudando durante os anos. Desde a época que o modelo era um anúncio em um classificado de jornal e recebimento de currículos para o papel, depois passou para o modelo de internet onde o e-mail facilitou a comunicação, o envio dessas informações. Mas hoje em dia a tecnologia de recrutamento, de soluções de recrutamento, permite que você elimine muito mais tarefas que seriam operacionais, como simplesmente uma primeira leitura dos currículos. Essas tarefas são simplificadas de modo que as empresas possam se concentrar do que realmente agrega valor, que é a seleção em si, que é a identificação do profissional mais adequado para o perfil desejado. E esse mercado vem evoluindo com uma rapidez muito, muito forte. Apenas no ano passado a vaga cresceu 89% em faturamento e apesar da crise, nesse primeiro semestre nós crescemos 38% em relação ao primeiro semestre de 2008, o que é um exemplo de como as empresas estão descobrindo que contratar mais rápido e contratar com mais qualidade, passa a ser um diferencial competitivo nos seus segmentos. Porque se o seu concorrente direto está contratando, encontrando os melhores talentos com mais economia e mais rapidez, significa que essa empresa está um passo atrás. Então as empresas estão realmente tendo conhecimento, tendo ciência de que é importante para a sua operação informatizar e melhorar a eficiência do seu recrutamento de seleção. E quais os números da Vagas em relação a currículos? Como é que está essa informação? Hoje a Vagas é utilizada, a nossa solução é utilizada por mais de 800 empresas em todo o Brasil, em todos os segmentos e portos, temos desde consultorias RH, quase 120 empresas clientes nossas são consultorias especializadas em recrutamento de seleção, temos grandes empresas multinacionais, temos pequenas agências de comunicação, ou seja, é um perfil bem amplo de empresas que contratam com a nossa tecnologia. Em função disso, o nosso sistema administra hoje quase 30 milhões de currículos. E esse número é dividido entre os bancos exclusivos desses clientes, hoje são mais de 27 milhões de currículos nos bancos de cada uma dessas empresas, clientes nossas, e nós temos mais 2 milhões e 700 mil currículos que fazem parte do vagas.com.br, que é o nosso site de carreira, que oferece serviços gratuitos a quem busca uma nova colocação no mercado. Basicamente, ele encontra ali as oportunidades oferecidas por essas empresas que utilizam a nossa tecnologia no requerimento de seleção. E como que se dá a relação da Vagas com aquela pessoa que procura emprego? Do ponto de vista de pessoa física? Do ponto de vista de um profissional que busca uma nova recolocação, o vagas.com.br é um serviço que todo profissional, que toda pessoa que entra ou que já está no mercado para trabalho deveria participar, por alguns motivos. O primeiro é que é um serviço sempre 100% gratuito a candidatos. O nosso negócio não é cobrar de candidatos, e sim oferecer tecnologia às empresas. Por isso que a gente consegue oferecer um serviço 100% gratuito a candidatos. O segundo ponto, que é um serviço que, por ser gratuito, você consegue utilizar ao longo de toda a sua carreira. Então, mesmo que você esteja empregado, você pode permanecer no sistema para poder acompanhar novas vagas, poder acompanhar como que anda o mercado de trabalho na sua área de atuação. Um outro ponto é que, pelo fato de somente as empresas clientes terem acesso à nossa divulgação no vagas.com.br, significa que a qualidade das oportunidades oferecidas é muito alta. Ali você encontra realmente vagas de empresas de grande porte, empresas muito importantes, que utilizam a nossa tecnologia como a tecnologia, como a ferramenta de recrutamento e seleção, e, certamente, boa parte dos candidatos que ele seleciona vem do vagas.com.br, porque quando ele divulga a sua vaga no seu site, essa vaga também sai no site. E a gente pode garantir que boa parte dos candidatos que são selecionados vieram dessas fontes de captação. E um outro ponto importante é que, no vagas.com.br, o profissional pode escolher um perfil onde ele fica, o que a gente chama de inacessível. Significa que, se uma empresa busca um currículo no banco de dados do site, ele não aparece. Ele só aparece quando ele decide se candidatar a um processo seletivo. Então, ele consegue preservar os seus dados pessoais, preservar os seus dados profissionais, caso ele se interesse por esse tipo de modelo de privacidade dos seus dados. Sous-titrage Sociedade Sous-titrage Sociedade